Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema muito importante, que é sobre a automutilação. E por incrível que pareça, hoje essa tem sido uma prática comum até mesmo dentro de nossas igrejas. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de abordar aqui um versículo que está no livro de 1º Reis, no capítulo 18, versículo 28, que tem tudo a ver com esse tema que eu quero falar com você neste vídeo. O versículo 28 diz, e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Esse texto que nós lemos, se trata do desafio que o profeta Elias fez aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asera. No Monte Carmelo, Elias fez um desafio para ver qual Deus verdadeiro iria responder com fogo naquele sacrifício. E a Bíblia diz que Elias deu a oportunidade de todos aqueles 850 profetas de todos aqueles 850 profetas clamarem ao seu Deus Baal para ver se Baal respondia com fogo. Porém, Baal não respondia. Eles clamaram até próximo do meio-dia e nada de Baal responder. Então, Elias começou a zombar. Dizendo, clame mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando. Então, no versículo 28, eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam, se cortavam com facas, com lancetas, derramando seu sangue. Então, o que nós podemos ver aqui é que essa prática de se cortar não é uma prática sadia, é uma prática pagã, porque esses homens, eles serviam a um falso Deus, que era o Deus Baal. Então, só por este versículo, já dá para entender que não é lícito, não é conveniente a um servo de Deus, até mesmo aqueles que não servem. Agora, principalmente, ao servo de Deus pegar uma faca ou um estilete e começar a se retalhar, retalhar o seu corpo. E eu estou criando este vídeo porque aqui na igreja que eu congrego, eu e a minha esposa já nos deparamos com situações em que adolescentes e jovens estavam se cortando, cortando parte do seu braço, as coxas. Então, olha só que coisa terrível. E isso é algo que os pais têm que se atentar, prestar bastante atenção. Se você perceber que o seu filho, de uma hora para outra, ele começou a colocar uma faixa ou com atadura sobre o seu braço, eu recomendo que você olhe, vai examinar o que está acontecendo, porque é muito provável que ele esteja se cortando com esta prática demoníaca. Isso aqui é como se fosse um pacto que você está fazendo com o diabo, porque você está cortando o seu próprio corpo, derramando o seu sangue em um ritual que é um ritual pagão. Como você pode ver aqui, esse versículo deixa muito bem claro. Essa semana, semana passada, semana passada, o meu filho, ele tem 11 anos de idade, 11 anos, e ele resolveu ir para a escola com uma atadura, uma faixa no braço. E eu achei que era algo, algo besta. Ele disse que tinha machucado o braço e eu achava que era algo besta e que ele estava indo para a escola só para chamar a atenção dos coleguinhas dele. Até que à noite, na hora que ele estava tomando banho, eu olhei e vi que o braço dele estava com vários cortes. E quando eu olhei, eu perguntei o que foi isso. Ele disse que tinha caído. E eu disse, deixa eu ver de perto. Quando ele me mostrou o braço, eu percebi que ali não se tratava de arranhões por causa de uma queda, mas aquilo ali estava parecendo com automutilação. E aí eu e a minha esposa chamamos ele, conversamos e pedimos para ele contar a verdade. E ele acabou revelando que na escola, um coleguinha dele aconselhou ele a se cortar, porque o coleguinha se cortava. E eu disse, por que você se cortou? E ele disse que porque teve curiosidade e queria saber como era. Eu e a minha esposa demos vários conselhos. A princípio, eu ia bater, mas eu dei uma chance a ele. Eu disse, olha, que essa seja a primeira e a última vez que você toma conselho dos seus colegas. O seu verdadeiro amigo são seus pais e Jesus. Aconselhamos para que ele nunca mais tomasse conselho de amigos para fazer esse tipo de coisa. Este vídeo é para te orientar, pai e mãe, para que você observe os seus filhos, comportamento deles no dia a dia, se ele chega do colégio e se algo não está normal. Observem, vejam com quem os seus filhos estão andando. Essa era uma prática que até então eu tinha conhecimento que adolescentes e jovens estavam fazendo, até jovens cristãos. Agora, pelo que eu vi, é uma prática que também está querendo se alastrar entre as crianças. Oriente os seus filhos, leia esse texto para ele, mostre que esses homens aqui, eles não serviam ao Deus verdadeiro, eles serviam a demônios. E essa prática de estar se cortando, se automutilando, é uma prática satânica. Lá na África, eles fazem isso. Tem outros países que os homens pegam como se fosse uma espécie de navalhas e eles se automutilam e derramam sangue mesmo. Essa é uma prática satânica. Jovem, adolescente, se você está assistindo esse vídeo, leia esse texto. 1º Reis, capítulo 18, versículo 28. Veja que esses homens, eles não serviam a Deus. Essa não é uma prática sadia, não é uma prática de um cristão, de um jovem, de Deus não. Se você está enfrentando alguma dificuldade, algum problema no relacionamento, no namoro, e a maneira que você encontra de extravasar a raiva ou a tristeza, é se automutilando. Mas eu quero te dizer que isso não é sadio. Essa não é uma prática que você deve adotar, não. Quando você estiver triste, vá orar, vá buscar, vá falar com Deus, porque Ele é o seu melhor amigo. Ele é quem tem consolo, Ele tem um bálsamo, Ele tem alívio para a sua alma. Ele é o seu amigo que você pode contar os seus problemas, as suas dores, as suas fraquezas, as suas limitações, os seus medos. Mas, pelo amor de Deus, não vá se cortar, não vá se automutilar, porque essa é uma prática demoníaca. E a partir do momento que você se corta, você está derramando o seu sangue, você está alegrando ao diabo. Porque Jesus Cristo já pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Você não tem motivo para se cortar, se automutilar, derramar o seu sangue por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia, por causa de uma decepção, não. Lança sobre Cristo todas as suas ansiedades, os seus medos, as suas frustrações. Porque eu tenho certeza que se você orar, buscar a presença de Deus e você buscar uma palavra, Deus vai falar com você. Então, guarde essa palavra no seu coração. Pais, compartilhe esse vídeo com outros pais, porque os nossos jovens e as nossas crianças são alvos fáceis do nosso adversário. E se ele destruir as crianças e os jovens, ele destrói o amanhã da igreja. Então, pegue esse conselho, essa palavra, guarde no seu coração e fique mais atento aos seus filhos. Observe e aconselhe eles a não fazer isso, porque é uma prática diabólica que o diabo está utilizando dentro das nossas igrejas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa orientação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, porque esse caso é muito sério. Essa mensagem precisa ser transmitida. Os nossos líderes, pastores precisam saber disso que está acontecendo para orientar os coordenadores, para que os coordenadores possam orientar os seus jovens e os pais orientarem os seus filhos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe um comentário por baixo, dizendo se você já tinha ouvido falar sobre essa prática da automotilação dentro das nossas igrejas, pelos nossos jovens e crianças. Deixe aí aqui nos comentários e compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.